Ai, eu não sei, sabia? Se você for mais comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Vai, pode ir? Eu sou do clima, essa música? Nossa, essa música é o tempo que tem TikTok Pode ir? Não, eu sei E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos E sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Viu? No vídeo de hoje, a gente vai fazer um Quem Sou Eu? de personagens da Disney Não é de acotar? Não Morreu essa fase, morreu Não, não vou falar morreu, nunca falei nunca Eu não falei nunca A gente nunca mais vai fazer de acotar? A gente nunca mais vai fazer de acotar A gente pode fazer de acotar Nas próximas vezes, um 3.0 É só você lançar livro novo, porque esses personagens A gente já gastou Nossa, nem usando os personagens Enfim, espero que vocês gostem desse daqui de Disney também E é isso, né? Vale tudo Vale tudo Mas assim, tem que ter bom senso, né? Porque, por exemplo... É, você vai colocar lanchinho da pequena sereia na cena tal E também não vai colocar um que a Maria não conhece Que a Maria também, ela conhece muitos Mas, tipo assim... Quem quer ou quem sou eu da Fazenda 6? Antes de mais nada, já se inscreve no canal Deixa o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito Ativa o sininho de notificação Assim você recebe sempre as nossas postagens aqui do canal Se você ainda não me segue nas redes sociais Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E as das meninas também E bora pro vídeo! Vai valer tudo, então Mas, por exemplo, você pode colocar Ó, vai valer... Ah, não Deixa eu falar É, pode Vai valer Disney, Pixar Disney, Pixar Filme também ou não? Filme também Vamos englobar tudo da Disney Sem Marga, gente Não, sem Marga Porque a gente sabe como é a Maria Olha a Sam A Maria é Sem tipo as Simpsons Que agora é da Disney Sem Star Wars também É Vamos fazer um aquecimento É, um aquecimento Mãe Olha ela Fica ficando Fica ficando Vai Quem começa? A Maria Eu sou Um Humano Sim É Eu sou uma animação? Sim É Tá, sou uma animação humana Eu sou... Ah, tá, é Eu sou... Criança? Não Não, sou eu? É... Eu sou uma animação? Sim Eu sou uma animação antiga? Sim, sim Eu sou uma animação clássica? Sim, sim Eu sou... Um animal? Não Sim Ah Sim, é um animal Tá, eu sou um animal É... Eu sou um animal Onde o filme Onde o filme em si É sobre animais? Não 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 Eu sou uma animação? Sim Sim Eu sou uma animação clássica? Não Clássica a gente vai considerar, tipo assim Ah, os antigos, né? É, então não Eu sou um homem? Não Não Eu sou uma mulher Eu sou um animal doméstico? Sim Sim Eu sou um cachorro? Sim Sim O meu filme... Tá ajudando raça O meu filme, ele não é muito conhecido? Clássica a conhecida É conhecida Tá, tá Os principais do meu filme são seres humanos? Sim Sim São crianças? Sim São crianças? É mais de uma criança? Sim É, é o principal? Sim Eu acho que conta Eu sou a Naná? É Ah 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 É muito fácil Mas foi só pra crescer Eu amo esse filme Tá Saudade, né? Eu sou Eu sou Tá, eu não tô numa animação clássica Eu tô numa animação, tipo Recente, assim Depois de 2010, vamos falar Sim Eu sou uma pessoa? Não Não Eu sou uma mulher Sim Eu tô numa animação clássica? Sim Eu acho que conta como clássica Eu acho que conta como clássica Tá Eu sou de uma, tipo, animação de época? É Só pergando que não faz sentido porque se é clássica, né? Não, mas é que às vezes, por exemplo Não, tipo assim, a animação em si É de época? Ah, tá De época seria, tipo, dos antigos É, lá dos antigos Isso, tá Tá Eu sou a principal? Não Não De época, você quer dizer Fala anos, assim, de época Uma época Tipo, 1910 Então, não Mas nem o ano de 1913 Porque Branca de Neve, que é o primeiro, é de 36 Não Maria O desenho foi com o desenho citrata É, a animação em si Ah, tá É, amor Não, mas é muito... É, então, porque ela falou de época Eu pensei que ela ia falar, tipo, antigos, entendeu? Não, mas é época Mas é de época, 100% É de época, só que... Eu não tô entendendo só É de época Tá, eu sou... eu não sou uma pessoa, eu sou um animal Não 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 Daí, eu não existo Eu falei que... eu falei que existe Não, mas o seu tá difícil Tem uma princesa no meu filme? Não É... o meu filme tem uma protagonista mulher? Sim O meu filme foi lançado depois de 2015? Eu acho que sim Sim, eu acho que sim Eu já assisti esse filme? Já Eu tô indo Mona Tá Mas eu sou... o que você tá buscando no caramujo? É uma pérola? É o quê? É que eu tô buscando no caramujo É só o negócio que eu tô buscando no caramujo O que que tem gosto que é? Eu não sei, não lembro O coração É o coração Ah, da natureza lá, da queridona É... você não é o coração Ah, então tá bom Então é É uma protagonista mulher no meu filme? Não Não Gostou da minha cor do italiano? Gostei Eu não sou a bengala do Maui? Não Meu filme envolve crianças? Sim Envolve Envolve? Sim Essas crianças, elas são os protagonistas? Sim Ah, eu sou a minha irmã Você pode escrever? Não Não Vai Qual a pergunta? É... as crianças são os protagonistas? Sim As crianças são os protagonistas? Sim Sim É porque ela tá fazendo uma pergunta de jeito errado Mas sim Mas tudo bem, envolve É A criança é a protagonista? A criança principal? É Eu sou um clássico da Disney É Meu Deus, só me falta seu caldeirão dessa conta lá Porque eu nunca conheci o caldeirão mágico Eu sou uma mulher humana Você é uma mulher humana O Peter Pan, o Peter Pan não é Ou será que é? Vai amor Eu sou o Peter Pan? Não Eu sou o mar, a ilha da Moana Como o mar, a ilha da Moana? Eu achei que você foi a próxima Eu sou, tipo, uma época do passado, né? Isso Isso Do passado É Eu sou o par romântico? O parzinho? Não Não Eu... Sou objeto? Não Tem música no meu filme? Tem Todo filme tem Não, tipo, tipo, canto Cantar? Tem Eu canto? Canto Eu canto! Eu tenho uma música Não É por isso que eu falei Todo filme tem música Não, é tipo Tem música, os personagens cantam Tem música, os personagens cantam Eu acho que ela canta Eu acho que ela canta Ela canta Ela não tem uma trilha, tipo, assim Ah, essa daqui É Mas ela canta Tipo, o mundo ideal É, tipo, o mundo ideal Não tem, mas ela canta Ela canta Tipo, você não vai lembrar da música desse filme? Vai Eu já assisti esse filme Já? Já Todo mundo assistiu esse filme Vai Eu tô na Alice no Coisa Maravilha? Não Não Eu sou da natureza? É Tá É, né? É Eu sou a mãe da natureza? O coração de... A moça não tá assistindo em nada Não é só nos estouros Vai ter que sair um pouco dos estouros Fala as características Fala mais delas Não, ela é aquela É tipo Uma mulher gigante Feita de folha e flor Que eu imagino que seja assim A mãe da natureza, tá vendo? Eu esqueci o nome dela Faz uma cara Que ela faz o seu nome É Vou falar a primeira letra Vamos ver se vocês sabem Começa com T Eu não vou lembrar, gente Tá bom Quando ela não tá brava na vida peca O coração de ter feito Nossa, mas nem na... Pergunta sobre o protagonista Que bom que a gente tem lá Uma mulher O tema do livro Ela é adulta Sim Você já perguntou isso Então é pra confirmar É porque... Ela é mãe? Não Ela é tia? Não Ai meu Deus do céu Tem animal no filme? Tem O animal fala? Fala O animal fala Miga, você consegue Vai Eu faço tipo Por exemplo Na mesma época Eu sou antes Antes do Peter Pan É Bem antes É no Egito antigo? Não Mentira, na Grécia Não Você é da Inglaterra? É Eu tô da Inglaterra? Você tá Eu sou antes de Pequena Sereia? Ah sim Bem antes Pequena Sereia é noventa e pouco É Eu sou vilã? Sim Ai Gente O que que foi? Gente O que que a gente falou de errado? Não Não Fala Eu sou A Madame Mimi É O que que a gente falou de errado? Reclama Cadê a tua voz? Ah eu fiquei respondendo mensagem no vídeo O que que a gente falou de errado? Não Eu só Vai pro Eu tô pensando Você não gosta da série? A Maria disse que sim Sim Tá eu já sei onde eu quero colocar pra ela Você acabou de dar uma dica do seu Tá bom Eu estou numa série do Disney de Arão Sim Eu sou Nossa amiga Nossa Maria te falou Eu sou um ser vivo? Sim Eu sou Eu sou um humano? Não Eu tô num filme da Disney Da Disney? A Laura vai responder que eu não sei Animação? Não Eu tô num filme Tá Você sabe o que? Não Gente eu sei o que é isso Senão não adianta Você sabe Tá Eu sou de um filme A animação? Sim Sim Eu sou de um filme antigo? Não Eu sou um animal Sim Eu sou um animal doméstico? Sim É Doméstico é que dá pra tentar É Eu estou em Hannah Montana? Sim Eu tô em Hannah Montana Eu sou de um filme com live action Pessoa 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 Sou um filme que já teve animação antes? Não Eu sou recente depois de 2010? Sim Eu sou uma pessoa? Não Eu sou uma pessoa? Não Eu sou de um filme tipo O meu filme Eu já assisti Já É Eu sou uma pessoa? Não Eu sou um objeto? Não 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 Você não é um objeto Gente é que a minha Creditividade veio E eu precisei colocar Entendeu? Eu sou um objeto? Objeto? Acho que não Objeto é alguma coisa que você usa Objetos Objetos Não Mas mesmo grande Tipo não é objeto Coisas inanimadas Você é uma coisa inanimada Sou uma coisa inanimada Tá vai É O meu filme Tem continuação? Tem O meu filme O meu filme é um pouco de ação? Sim O meu filme é Piratas do Caribe? Sim Sim E agora é pra ver uma coisa inanimada Eu sou Pérola Negra Nossa Ai minha perna Chama Eu sou um sentimento Eu sou um sentimento Não Vai nessa linha É Vai nessa linha Eu tenho divertida a mente? Tá Eu sou uma emoção? Não Eu sou as bolinhas do... Não Eu tô no mundo dos sonhos? Tá Eu sou o elefante? Não Não Mundo dos sonhos? Não É o mundo dos sonhos que fala Lá o abismo dos esquecimentos ou essas coisas? É Ou a que... Ou tudo Eu sou os bichinhos que trabalham? Colocando... Não Eu não sou o elefante Eu não sou os bichinhos que trabalham Eu não sou as bolinhas do sentimento Não Eu não sou nenhuma das emoções Não Eu não sou a Riley, não sou ninguém Eu sou... Eu não existo, tipo assim, de verdade Eu tô na cabeça da Riley Na cabeça da Riley Isso Ela me sente? Não Tipo, como sentimento... Não Não Com sentimento não Eu sou aquele reino que... Tem vários, né? Eu não sei o nome disso Sim Sim, você é um desses Eu vou andar, gente Desculpa Lembra que tem vários? Tem vários Cada um faz um negócio Você sabe o que... Você lembra o que pelo menos um fazia? Não Da memória da palhaçada, né? Quase É A ilha da besteira? A ilha da bobeira A ilha da bobeira Você é a ilha da bobeira Tá ótimo Mérito dela Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like Se vocês quiserem mais Quem Sou Eu das outras Tipo, de tudo, né? Tipo assim... Qualquer coisa a gente faz um Quem Sou Eu aqui pra vocês Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo e até a próxima! Tchau 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 Tchau